No futuro, ninguém mais vai ser chamado de motorista barbeiro. Se este modelo de carro apresentado no Japão pegar, dirigir no trânsito vai exigir pouca habilidade. Como a cabine do Pivot 2 gira 360 graus, manobras complicadas para estacionar vão ser coisa do passado. Também tem um robô de bordo engraçadinho. Ele é equipado com sensores que identificam o humor do motorista e dá mensagens positivas. Isso além de fornecer as informações sobre o trajeto. O carro do futuro é movido à bateria e tem capacidade para três ocupantes. Obrigado.